Começam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil com a oferta de 30 mil vagas nas universidades do país. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos conta os detalhes pra gente. Oi Igor, bom dia. Bom dia, Renata. A gente fala logo sobre quem pode se inscrever para disputar uma dessas 30 mil vagas. O interessado tem que ter participado do Enem a partir de 2010 e alcançado uma nota média igual ou superior a 450 pontos. Importante, não pode ter zerado a redação. Outra condição é que o candidato deve ter renda mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, que equivalem a R$ 3.035. As inscrições podem ser feitas no site fies.mec.gov.br até a próxima sexta-feira. E o resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Quem não for pré-selecionado, será colocado automaticamente em uma lista de espera e pode ser convocado até o dia 31 de agosto. E a gente lembra que o Fies é um programa do MEC que concede financiamento para cursos superiores em instituições particulares. Volto com você, Renata. Obrigada, Igor, pela sua participação.